O Rodriguinho disse que é diferente a questão do prêmio para os camarotes e para os pipocas. Ele disse, nós, eu, você, Vanessa e Yasmin, a gente tem que todos os dias reafirmar que isso aqui vale um prêmio. A gente tem que reafirmar, você, Lucas, falando com o Lucas ali, sabe muito bem disso, vieram para isso. A gente não, estava na nossa casa e o telefone tocou, falaram, quer? Eu vejo todas as pessoas falando que desde abril está fazendo processo seletivo, eu não. Chegou na minha casa a pergunta ali, né, se ele queria ir. Pô, posso ganhar um negócio, mas a gente não entra com essa cabeça. Eu estou com minha equipe trampando. Mesmo se eu não ganhar, já saia o melhor do que eu entrei. E o Bim disse, eu não tenho certeza se ia para o paredão e voltar. Não posso ficar falando, ah, quero ir para o paredão e deixa eu sair. Não quero ser soberbo com o público, para o pessoal achar que vou bater e voltar. Só que tem coisa que falei, estou no estresse mental e estou no ápice. Eu acho que quando o Bim, ele fala que ele quer ir para um paredão, não é só porque ele quer sair, tá? Eu acho que, de certa forma, ele quer uma resposta do público para saber se o jogo dele sozinho, a forma como ele está movimentando o jogo, está sendo aceita aqui fora. Porque se ele vai e volta, ele teria uma puta resposta de que ele tem que continuar com esse jogo que ele está fazendo. Então, acho que esse é o grande motivo do Bim querer ir para um paredão nesse momento. Não porque ele quer sair do jogo, mas sim porque ele quer saber se ele está forte ou não, tá? Então, acho que ele quer ir para um paredão nesse momento.